Mais vítimas de golpistas aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez, um casal perdeu mais de mil reais com estelionatários. Rapaz Milão, hoje em dia perdeu Milão, moço do céu. Hora dessa, tava chorando, hein? Quem conta é o Albert Silva. Olha, Fernando, vamos falar agora sobre fraude eletrônica. A história começa assim. O casal, né? Ele, a namorada, né? Eles foram vítimas de um golpe financeiro. Ambos estavam utilizando aí a rede social no Instagram. E um dos seus contatos estava anunciando a venda de móveis e eletrônicos. O que acabou chamando a atenção, né? Das vítimas. Acabaram se interessando aí em comprar algum desses móveis. Eles fizeram contato, pagaram aí via Pix, utilizando uma conta do banco. E efetuou aí uma transferência no valor de 650 reais. Já a namorada acabou se interessando também por um produto. Acabou transferindo aí 325 reais. Aí a história começa, Fernando. Porque começou aquela demora, né? Não entregava os produtos. A vítima não respondia mais. O contato via WhatsApp já sumiu aquela fotinha. E aí eles foram até a delegacia. Fizeram aí um boletim de ocorrência. Que concluiu que, na verdade, esse perfil foi hackeado, né? E aí, diante das informações, eles acabaram indo para a delegacia de pronto atendimento. Confeccionar aí o boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Ou seja, perderam aí uma boa quantia, né? Por não, digamos assim, prestarem atenção. Por não terem feito o contato tete-a-tete. Aquele contato pessoal. E acabaram caindo em um golpe. Não é o primeiro de muitos que a gente vê aqui em Translagoas. E também em todo o Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compra. Ou com o interesse que a gente tem em fazer qualquer compra. Porque pode ser golpe. Igual esse casal acabou caindo aí.